Um requerimento de autoria do vereador Alexandre de Cinque causou polêmica e discussões um pouco mais acaloradas na primeira sessão da Câmara, após o recesso de meio de ano. O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Navarro, solicitou que de Cinque retirasse da pauta um requerimento de informação ao Executivo. No requerimento, de Cinque pede uma cópia detalhada da relação de todos os funcionários contratados por empresas terceirizadas que prestam serviço à Prefeitura de Batão no período de 1º de janeiro, agosto de 2017. Apesar do apelo em contrário do vereador Aguinaldo Navarro, o requerimento do vereador Alexandre de Cinque foi aprovado por unanimidade. Nós queremos lisura na coisa pública, na máquina pública e na Prefeitura Municipal. Nós sabemos hoje, nós temos informações de que cargos de confiança fizeram indicações nas empresas de terceira. colocou o pai, a mãe, as tias, a prima, a avó, enfim. Nós queremos saber quem são as pessoas que estão ocupando essas funções, esses postos de trabalho nas empresas de terceira. Por isso, esse requerimento, eu quero informações detalhadas de quem foi contratado desde o dia 1º de janeiro de 2017 até o dia 1º de agosto desse ano. Para dar lisura e transparência, porque a gente sabe que tem aquela coisa do QI. E quem indicou? Ah, foi o funcionário, cargo de confiança, quem é que indicou essa pessoa para esse posto? Então, eu tive aqui hoje o requerimento aprovado, embora a orientação do líder do governo Aguinaldo Navarro fosse de que a bancada votasse contrário a esse requerimento, reprovasse o requerimento, eu mantive o requerimento no trâmite da sessão e os nobres colegas vereadores votaram com a gente, então aprovando o requerimento e agora eu vou ter essas informações. E essas indicações partiriam de algum cargo de confiança, algum cargo comissionado? Nós temos um cargo comissionado que não está habilitado para essa função porque ocupa um outro cargo, uma outra diretoria, porém, quando as pessoas procuram um emprego ou quando elas estão atrás de deixar um currículo para ser ocupado por determinada empresa de terceiro, tem que ir nessa função, tem que ir nessa pessoa. Isso é desvio de função, é irregular, não pode, mas aquela coisa, o próprio Tribunal de Contas da União já tem um parecer favorável, Esteves, no sentido de que agente político, agente público, seja vereador, seja cargo comissionado, não pode fazer direcionamento para empresas de terceiro. Então, esse requerimento é para mim saber quem são as pessoas que foram contratadas, é para saber onde elas estão trabalhando e o que elas estão fazendo para mostrar lisura na transparência das pessoas que foram contratadas nas empresas de terceiras pela Prefeitura Municipal. E se na sua conclusão você chegar aí a constatar que alguma pessoa que tenha sido contratada por essa terceirizada tenha ligação com essa indicação, qual é o procedimento? Não tenha dúvidas de que o procedimento é encaminhar uma denúncia para o Ministério Público, porque é irregular. Nós temos que acabar com esse negócio de que só consegue emprego em firma de terceiro quem é amigo de cargo de confiança ou de vereador. Nós temos que mostrar que qualquer pessoa que tenha qualificação pode ocupar esses postos. Se a resposta desse requerimento chegar para mim e eu tiver a conclusão de que houve direcionamento de A ou B, independente de quem seja, eu vou encaminhar uma denúncia para o Ministério Público.